A Minha Vida Meu amor foi embora para longe Do meu solitário coração Há dias que eu não durmo pensando em você Pergunto ao meu Deus como eu pude a perder As lágrimas que rolam em meu rosto rolam em direção Que formam um mar de tristeza e solidão Porque não volta, ainda é tempo Para a gente ser feliz Porque não volta, ainda é tempo Para a gente ser feliz Música Há dias que eu não durmo pensando em você Pergunto ao meu Deus como eu pude a perder As lágrimas que rolam em meu rosto rolam em direção Que formam um mar de tristeza e solidão Porque não volta, ainda é tempo Para a gente ser feliz Porque não volta, ainda é tempo Para a gente ser feliz Para a gente ser feliz Para a gente ser feliz Música Música Obrigado.